No próximo episódio de Drag Me As A Queen Celebridades tem humorista, criadora de conteúdo, atriz, cantora e tudo isso numa pessoa só. Isso mesmo, Pei. E ó, você esqueceu de falar que eu também não nego um bom fevo, hein? Já tô doida pra acrescentar Drag Queen no meu currículo. Quer conhecer as mil e uma facetas da DK? Vem invadir a casa dela com a gente. Drag Me As A Queen Celebridades. Novo episódio, próxima terça, às oito da noite. Só no I. Tchau.